Os telefones sem fio Intelbras da série TS-31 são indicados para o uso em casa ou no escritório e proporcionam mais praticidade em suas ligações. O TS-3110 possui identificação de chamadas, display luminoso, agenda para 70 contatos e registra as últimas 50 chamadas realizadas. A tecnologia digital DECT 6.0 confere qualidade no áudio e um ótimo alcance, com capacidade de expansão para até 7 ramais. O dia a dia fica mais fácil através de funções como transferência de chamadas, comunicação interna e conferência 3. Longas ligações não são o problema, graças ao seu design ergonômico e bateria de alta duração. Intelbras TS-3110. Todo mundo só vai falar nele. Tchau, tchau.